Bom, então nessa primeira vídeo-aula para o Kib Jovem, nós vamos demonstrar como que eles vão fazer o Suburi. Então até para ilustrar, nós estamos treinando aqui dentro da sala, para ver que dá possível fazer esse treino, até mesmo se não tiver um espaço, um playground, uma área aberta, dá para fazer até na sala de casa. Então a gente coloca o Kimono e o Hakama, vou puxar o Hakama para mostrar o pé para vocês, para que vocês possam acompanhar e ver o movimento certinho. E aqui está a marcação que nós fizemos no piso. Então a criança vai entrar aqui, o pé direito na frente e o pé esquerdo atrás. O pé esquerdo atrás levantado, que nem nós fazemos em todo o treino. Então ela vai começar. Para avançar, é direita, esquerda e para recuar, é esquerda, direita. Então a linha da frente serve de referência até onde eles devem ir. Então é direita, esquerda, esquerda, direita. Direita, esquerda, esquerda, direita. Vai fazendo esse movimento, conforme elas já forem pegando essa base, o desafio é que as crianças tentarem acelerar o movimento. Então vai fazendo. E vai tentando ir cada vez mais rápido. Aí que elas começam a saltar e daqui a pouco já faz o movimento do Suburi. Então isso elas vão fazer durante várias tentativas até chegar nessa repetição. Com o tempo ele vai começar a ficar naturalmente mais rápido. Conforme ela for fazendo com mais velocidade, vai virando um salto. Então ela pode começar caminhando e vai acelerando. E para acelerar ela vai saltar naturalmente. E aos poucos isso vai virar um movimento do Suburi. O primeiro passo foi feito com os pés e agora os pais podem interagir com os filhos. O que serve de forma? Ajudá-los. Pegar um cabo de vaçosa, um rodo, qualquer coisa. Vai segurar na posição à frente da criança. Os pés encaixados. Ele vai segurar longe do rosto. E ele vai fazer agora esse seguinte movimento. Você vai fazer duas mãos com problema. Ou com a mão. Não tem que pegar no rosto do pai. E a criança agora vai fazer esse movimento do Suburi completo. Aqui. Para frente, esquerda e direita. Quando avançar, ataca. Quando recuar, puxa a espada para trás. Então vai ser... Volta. Ataca. Volta. Toca. Ataca. Voltou. Os pés vão se posicionando. No recuo, a espada levanta. Para frente, ataca. Para trás, recua. E aí agora vai tentando casar os braços com as pernas. Se souber contar, melhor ainda, pessoal. Vinte. Vinte. Sete. Sete. Dois. Dois. Sete. Há. E um. Dois. A gente vai tentar reproduzir aqui agora os movimentos. Então casando o movimento agora das franhas com os braços. Isso não vai ser na primeira tentativa, nem no primeiro exercício. Então elas vão repetindo durante os dias. Conforme elas forem praticando mais vezes, aos poucos vai ser mais natural casar as pernas com os braços. Então vamos tentar, Lu. Aos pouquinhos para ver se você consegue fazer. Vamos lá. A gente vai espalda lá em cima da cabeça, então. Aí. Avança. Ataca. Vinte. Volta. Vinte. Recua. Sete. Vamos lá. Conta comigo. Vinte. Volta. Gol. Aí. Doco. Isso. Chit. Vamos lá. Arte. Vamos lá, Lu. Chiu. Azuma. Jô. Então na próxima aula vamos transmitir os próximos treinos. Então fiquem atentos. Vão treinando o Suburi lá em casa para ver se vocês conseguem fazer. Quando a gente se encontrar nos treinos, quero ver todos os Kiir Jovens fazendo o Suburi. Aí. Aí. Então vai estar lá. A gente se encontrar lá em casa para ver se vocês conseguem fazer. A gente se encontrar lá em casa para ver se vocês conseguem fazer. A gente se encontrar lá em casa para ver se vocês conseguem fazer. A gente se encontrar lá em casa para ver se vocês conseguem fazer. A gente se encontrar lá em casa para ver se vocês conseguem fazer. A gente se encontrar lá em casa para ver se vocês conseguem fazer. A gente se encontrar lá em casa para ver se vocês conseguem fazer. A gente se encontrar lá em casa para ver se vocês conseguem fazer. A gente se encontrar lá em casa para ver se vocês conseguem fazer. A gente se encontrar. Obrigado.